E aí Ó Quer gravar um CD legal, cara? Vem aqui, ó No PS Studio Legal, qualidade, bom A gente acabou de gravar alguma coisa aqui com a Mari que junto Eu, o Xaropinho O Rodela do Ratinho, que tá ali também E o Tiririca Como? Acabamos de gravar Vale a pena, é bom, hein? Vó, hein? É só meu filminho Nós somos amigos do Piuí Ele que tá mandando a gente falar isso Quem é o Piuí? Sou eu Eu também gostaria de saber quem é o Piuí Piuí ou Pioenta? O Pioenta ou Piuí? Eu não sei, é o dono da gravadora aqui, olha O cara é dez O estúdio é bacana Quando você quiser gravar algum CD, DVD Vem aí, abestado Se você não vier, eu vou... Com certeza, hein? Com certeza Tiririca Valeu, galera Tchau, tchau Rapaz Tchau, 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 tchau Atenção, o nome dele é Piuí Forte abraço, hein? Aumenta o pintoque aí, Piuí Valeu!